Música Música Que noite, hoje na Hyundai Mostra Black 2012, segunda edição desse evento que já é importantíssimo Não só para os profissionais, para o segmento de São Paulo, mas também de todo o Brasil Já que a organização se preocupa inclusive em convidar alguns profissionais de fora de São Paulo Que todos os profissionais são convidados para especificarem e prepararem os seus devidos espaços, os seus ambientes Ao meu lado, a Rose Pestilo, consultora de vendas da Indus Parque Unidade Santo André Que fica na Avenida Porto, deixa eu dar um beijo primeiro, beijão Na Avenida Portugal, um... Um 477 Dio 477 A Portugal é enorme, Rose, tem algum ponto de referência? Bem em frente ao Hotel Blutri Então na verdade o hotel está em frente à Indus Parque, é isso né? Exatamente É um ambiente, um local bem conhecido, aonde os profissionais, o público final procura fazer a sua visitação E hoje vocês trazem aqui cerca de 15 profissionais para conhecer os dois espaços que a Indus Parque realiza parceria com dois dos melhores profissionais Aqui inclusive do Roberto Migoto, que é o Lounge África Pop Rock e do Sig Bergamin, que é um espaço, a sala íntima também espetacular E vocês estão especificando junto com esses profissionais, oferecendo os produtos para aplicação Os nossos produtos, exatamente, né? É uma linha bem diferenciada, né? Nós temos esses produtos, né? Esses de muitos, né? De muitos, exatamente Estamos assim... Quanto são? Ai, milhares Sobe cinco, volta três, muitos, né? Muitos, milhares Duzentos, trezentos, enfim Fora os que os arquitetos também pedem para a gente, né? Se algum projeto mais elaborado Exclusivo vocês fazem? Exclusivo fazemos também Por sinal, esse aqui inclusive é um projeto exclusivo, né? Exatamente Que é o piso aqui Com certeza, esse foi um piso que o Roberto, ele precisou uma madeira bem escura, né? Para deixar esse ambiente bem aconchegante, então foi preparado exatamente para essa amostra Bacana, então houve um tingimento especial Então a gente não encontra esse piso nas unidades, nas lojas, nas quatro lojas aqui em São Paulo Não, não Apenas aqui na Hyundai Mostra Black Exatamente, a não ser que o cliente gostou realmente desse piso, pode fazer encomenda na Indus Parque Tenho certeza, porque inclusive o espaço do Roberto está bárbaro, né? Está bárbaro, maravilhoso É confortável, é luxuoso também, isso mostra que você pode transformar em espaço luxuoso, sofisticado e um ambiente muito confortável Parabéns ao nosso querido Roberto, né? Com certeza, ficou muito bonito mesmo, bem aconchegante E o outro espaço do SIG Bergamin? Também, maravilhoso Ali a aplicação já é diferente Já é diferente, exatamente, no teto e na parede, para mudar um pouco, né? Não só Indus Parque Piso, mas Indus Parque também, pode ir no teto, parede, painéis Até para que as pessoas conheçam realmente de que forma a Indus Parque pode trabalhar em qualquer ambiente, corporativo ou residencial Exatamente, isso mesmo Campo, casa de campo, interior, qualquer local Qualquer local, com certeza A loja da Portugal é bem bacana, uma loja ampla A gente encontra ali vários tipos, né? Vários, tem várias aplicações Várias aplicações, vários produtos, né? Produtos ecologicamente corretos, que isso é muito importante a gente sempre falar, né? Bater nessa tecla, porque hoje em dia com o meio ambiente não se pode brincar Mas está bem interessante mesmo a nossa linha, vale a pena conferir A madeira maciça, a Indus Parque tem origem Tem certificado, todos certificados possíveis e imagináveis, não é verdade? Sim, é uma compra tranquila O pessoal pode comprar, que sabe que vem de uma região amplamente favorecida E que a Indus Parque, até por ser a maior do Brasil, a maior do mundo Claro que tem toda essa responsabilidade Sim, precisa, né? É bom, né? É bom, é ótimo Bom, então a Avenida Portugal 1477 O pessoal pode ir lá procurar a Rose e toda a equipe Ou quem é profissional, que ainda não tem esse contato mais próximo Porque hoje aqui, apenas em torno de 15 profissionais escolhidos A dedos foram, a dedos foram convidados, né? Isso Tiveram um branch lá na entrada No início de toda a ação Depois com uma van muito confortável E agora também com a explicação do curador Sérgio Zubaran Que é o curador da Mostra Toda A Hyundai Mostra Black 2012 Ele apresenta todos os 22 ambientes Muito bem explicados Com informações importantes adicionais Que a gente às vezes nem fica sabendo Por exemplo, o jardim A entrada já foi vendida três vezes Três vezes Então três empresários, três pessoas se interessaram E com certeza também terão esses jardins especificados Nos locais que eles desejam E isso nos outros ambientes, com certeza Essa tendência também seguirá Então isso é muito bacana E aqui eles estão conhecendo um pouco mais o trabalho A Indus Parque Parabéns, viu? Muito bom Um beijão Obrigado pelo carinho E tem o site, claro, da Indus Parque Aqui no nosso vídeo Se tiver interessado em obter outras informações Ah, me contaram que vem a quinta unidade Indus Parque em São Paulo Ainda entre final de agosto e setembro Com certeza você ficará sabendo No Clique Noite E também através do site Da própria Indus Parque Grande beijo a toda a equipe lá da Portugal E parabéns pela ação Obrigado, viu? Continuar hoje aqui na Hyundai Mostra Black 2012 Aqui em São Paulo I want to get a kid together I want to get a kid together I want to get a kid together E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti